Cenas cortadas, bastidores do Coliseu, preparação do Paul Mescal, ficção versus realidade, roteiro descartado. Nesse vídeo, vamos comentar 20 curiosidades sobre o novo Gladiador. Então, vamos nessa! As chances estão contra você. As chances estão sempre contra mim. Preparar para dar o rosto! Fala, pessoal! Eu sou o Pedro. E, primeiramente, eu peço perdão pela minha voz. Eu tô um pouco resfriado. Mas é o seguinte, eu tô vendo a galera dividida. Uma galera gostou, outra não tanto assim. Qual é o seu lado? Se você gostou, comenta. Eu gostei de Gladiador 2. Mas se você não gostou tanto assim, comenta. Eu esperava mais de Gladiador 2. Bom, a ideia de ter um novo Gladiador, por anos, vem sendo discutida. Inicialmente, o músico Nick Cave escreveu um roteiro para o filme que teria Máximus de volta e Máximus lutando contra Jesus Cristo. A história é a seguinte. Após a sua morte, Máximus seria encarregado por Júpiter e outras divindades romanas a voltar para a Terra para matar Hefesto. Depois, ele voltaria como um cristão e iria numa missão para impedir que o cristianismo se espalhasse, sendo encarregado de matar Jesus Cristo. E, nesse meio tempo, até enfrentaria o novo imperador, o Lúcius. O filme terminaria com Máximus sendo amaldiçoado a viver por uma eternidade. Aí teria uma montagem dele lutando nas cruzadas, na Segunda Guerra Mundial, na Guerra do Vietnã, até terminar com ele nos dias atuais, trabalhando no Pentágono. Por motivos óbvios, o roteiro não foi aprovado e o filme não rolou. Mas, se você quiser ler o roteiro, ele está disponível de graça online. É só você ir no Google e digitar Gladiator 2 Script Nick Cave. Baixa o PDF e pronto, vai estar lá para você ler. A versão que vimos nos cinemas é bem diferente. Aqui, o roteiro foi escrito por David Scarpa, Peter Craig e David Franzoni. E, claro, tem a direção de Ridley Scott, que realizou o seu sonho em voltar para o filme. O orçamento é um pouco nebuloso. Inicialmente, ele teria custado 150 milhões, mas, por conta das greves, o valor aumentou consideravelmente. E estima-se que ele custou o todo entre 250 e 300 milhões. Mas o número oficial ainda não foi revelado. O filme, no momento em que estou fazendo esse vídeo, só saiu no mercado internacional e já fez 87 milhões de dólares. O valor deve aumentar ainda mais quando estrear nos Estados Unidos. E detalhe, esse valor de 87 milhões é a maior estreia da carreira do Ridley Scott no mercado internacional e a maior estreia da Paramount em um filme para maiores. O grande mistério é, para se pagar, tem que fazer entre 800 e 900 milhões. Será que consegue? O filme custou mais do que o dobro do primeiro. E lá, como eu comentei no vídeo especial, que se você não viu, pô, tá dando mole, link na descrição, o Ridley Scott queria colocar uma cena com rinocerontes, mas, como seria muito caro, ele colocou a cena dos tigres. Aqui, ele pegou o seu storyboard e trouxe para a realidade. No primeiro filme, os tigres eram de verdade, mas aqui o rinoceronte é 100% de CGI. Mas, com mais orçamento e com avanço tecnológico, ele pôde fazer uma baita cena. Mas aqui, isso foi minoria, tá? Tudo que o Ridley Scott pôde fazer de verdade, de efeitos práticos, ele foi lá e fez. Só usou o CGI como o último recurso quando, de fato, foi necessário. Por exemplo, eles criaram uma estátua em tamanho real do Pedro Pascal como General Acacios, que, sejamos sinceros, ficou foda. Mas não apenas eles criaram a estátua, porque, assim como no primeiro filme, eles criaram o coliseu de verdade só para as gravações. Não foi 100%, mas toda a estrutura para gravar as cenas, eles criaram de verdade. Aí, na pós-produção, adicionou os efeitos, os complementos gráficos. O Ridley Scott sempre foi do time. Dá para fazer de verdade? Então, vamos fazer. Então, praticamente tudo que vimos aqui no filme era de verdade. Eles realmente construíram os cenários, tinha milhares de pessoas ali como figurantes de soldados, sabe? Mas aí, algumas coisas muito específicas, como o rinoceronte e os tubarões, aí, né, eram efeitos especiais. É aquela. O que dava para fazer de verdade, ele foi lá e fez. Mas também não ignorou o avanço tecnológico e usou ele ao seu favor. Mas se você não sabe fazer isso, o melhor lugar para aprender é na Alura, que é a maior escola de tecnologia do Brasil e é o melhor lugar para você aprender tecnologia. Para você aprender programação, data science, inteligência artificial, a como editar fotos e vídeos, a como criar apps mobile. Se você é uma pessoa que quer começar a trabalhar com tecnologia, a Alura é perfeita para você. Lá você encontra os melhores cursos sobre tecnologia, que vão te ensinar desde o nível mais básico até o mais avançado, com professores que são profissionais do mercado e vão te preparar para já começar a trabalhar no final do curso. E, ah, ao final do curso, você ganha um certificado de conclusão. Mas se você ainda não se matriculou na Alura, a melhor hora está chegando. Para a Black Friday, a Alura preparou o maior desconto do ano. E para você não perder a chance de se matricular, aqui na descrição vai ter o link para a lista VIP. Nele, você vai ser avisado na hora que o maior desconto do ano estiver disponível. E ainda vai ganhar alguns bônus especiais para já começar a estudar com o pé direito. Mas corre, as inscrições são por tempo limitado e vai por mim, você vai querer esse bônus. Se você me vê falando da Alura nos últimos meses e ainda não se matriculou, meu amigo, confia, o melhor momento está chegando. Então se inscreve aqui, de graça, aqui na lista VIP e vai por mim, vai valer a pena. Além do Russell Crowe, quem também não voltou foi o Hans Zimmer. Quem assinou a trilha foi o compositor Harry Gregson Williams, que teve a bênção do próprio Hans. A ideia dele foi honrar a trilha do primeiro filme. E vendo o segundo, dá para perceber que há uma semelhança. Mas o legal é que não é uma cópia, e sim uma inspiração. Na real, apenas duas pessoas do elenco original voltaram aqui para o segundo filme. A Connie Nilsson como Lucila, que vale a pena dizer que, sejamos sinceros, está mais linda do que nunca. E também o Derek Jacob como Gratius. Todo o restante do elenco é inédito. Aqui, de certa forma, substituindo o Russell Crowe, temos o Paul Maskell como Lucius. Inicialmente, o Ridley Scott conversou com o Paul, com o Timothee Chalamet, Austin Butler, Miles Teller e o Richard Maiden. O Paul foi o primeiro a fazer o teste. Ele deixou uma boa impressão, então ele foi escalado. Ainda mais quando o Ridley soube que ele tem experiência jogando futebol gaélico. Ou seja, ele está acostumado com treinos pesados. Ainda sobre o elenco, Barry Keegan tinha sido escalado para ser um dos Imperadores. Não sabemos qual, mas por conflito de agenda, ele acabou tendo que desistir do papel. Aqui, ele trabalharia com o Paul Maskell. Não deu certo aqui, mas em breve eles vão trabalhar juntos nos quatro filmes dos Beatles. Para quem acompanha a carreira do Paul Maskell, dá para ver que aqui ele está bem. Não está grande, gigante, bodybuilder, mas está bem. O objetivo dele nunca foi ficar grande como atores da Marvel ou da DC. O foco dele foi ser ágil e forte, focando mais em coreografias de lutas e também nas lutas com espadas. Ele começou a treinar 12 semanas antes das gravações, sendo treinado por Tim Blakely, um ex-marinheiro que virou fisiculturista e treinador. Ele treinava seis vezes por semana, alternando entre treinos mais pesados e moderados, sem pular o treino de perna. E quando chegou nas gravações, ele estava tão bem condicionado que tiraram o cardio dos seus treinos. Tem muita mais coisa para falar sobre ele no filme. Sobre seus treinos, sobre sua dieta, sobre sua preparação como um todo. Então, se vocês quiserem um vídeo de curiosidade especial só sobre o Paul Mescal, assim como eu fiz sobre o Denzel, é só pedir aqui nos comentários que eu trago o quanto antes para vocês. Para o Paul, todo o processo de treinar, ficar no shape, fazer dieta, foi divertido. Agora, para o Pedro Pascal, peronam muito, que é o seguinte. Ele começou dizendo que se tivesse 20 anos a menos, aí sim seria da hora, seria divertido. Mas que ele não teve nenhuma obrigação contratual, não estava no contrato que ele tinha que estar no shape. Ele entrou no shape por conta própria, porque ele queria estar bem e não queria se machucar nas gravações. O que deu certo e errado. Porque, tipo assim, ele estava bem. Ficou bem mais forte do que nunca. Está bem condicionado. Mas, ainda assim, ele se machucou nas gravações. E ele contou que a primeira coisa que o Ridley Scott disse quando viu ele no shape foi Olha só, perdeu a barriga. O livro do filme está cheio de estrelas. Mas uma que aparece aqui, e você nem deve ter notado, é a May Kalamaui, que também fez Cavaleiro da Lua. Ela foi escalada como a protagonista feminina do filme. Chegou a gravar várias cenas com Denzel, mas a maioria delas foi cortada da versão final. E as cenas que ela aparece, ela aparece de canto, sempre acompanhando Denzel e sem ter nenhuma fala. Não sabemos por que as suas cenas foram cortadas. Possivelmente porque o corte final estava muito grande para ser exibido nos cinemas, sabe? Inclusive, tem duas coisas para comentar ainda sobre isso. Mas não, ela não foi substituída pela Yuval Gonem, que foi a esposa do Lucius. Essas são duas personagens completamente diferentes. Falando no Denzel, segundo o MDB, depois que o Paul Mescal foi escalado, o presidente da Paramount pressionou o Ridley Scott a achar uma grande estrela por elenco. Porque assim, o Paul Mescal é conhecido, é um bom ator, tem indicação ao Oscar, mas não é um nome muito grande. Mainstream chama bilheteria, sabe? Então, eles chegaram e ofereceram um papel para o Denzel Washington, que, né, dispensa apresentações. Inicialmente, eles ficaram com medo do Denzel recusar, porque, né, ele é o Denzel, ele escolhe fazer o que faz e só faz o que é bom. Mas o Denzel adorou o texto, adorou a ideia de ser um vilão, e como ele já tinha trabalhado antes com o Ridley Scott em American Gangster, quando chegou pra ele, ele na hora topou. Falando em cenas cortadas, outra cena do Denzel que foi de vala foi uma cena dele dando um beijo gay. Segundo ele, a cena seria dele beijando um cara, mas pouco tempo depois, o matando. Quem viu o filme sabe que o personagem dele literalmente fala olha, tem dias que eu prefiro mulheres, mas tem dias que eu prefiro homens, sabe? Ou seja, no filme, assumidamente, ele é bissexual. Agora, se a cena foi cortada por falta de tempo, porque o estúdio ficou covarde, como ele disse, ou por qualquer outro motivo, aí não sabemos. Agora, um personagem que aparece no filme, mas não como você pensa, é o Maximus. O Maximus aparece, aparece até aqui bastante, inclusive, mas aparece sempre em flashback. O Russell Crowe disse uns meses atrás que estava cansado de ficarem perguntando pra ele sobre o filme, que ele não tem nada a ver com o filme e que nem foi consultado em nada sobre a história. Quando perguntaram isso pro Ridley Scott, o Russell Crowe não ter nenhum envolvimento com a sequência, o Ridley Scott respondeu, Por que eu deveria consultá-lo? Ele tá morto. E ressaltou que não teve nenhuma briga entre eles, desde que ele não ficasse reclamando que não foi chamado de volta, dizendo que o Russell Crowe não tem nada a ver com Gladiador 2, mesmo que o Maximus apareça e seja citado, basicamente, toda hora. O Maximus, como eu disse, ele aparece em flashback e tem várias referências. Como eu não farei um vídeo de detalhes, só se vocês quiserem muito, eu quero comentar rapidinho algumas referências. Eles citam O que fazemos na vida ecoa pela eternidade, referenciando o discurso do Maximus no começo do primeiro filme. O Lucius toca na areia antes da batalha, assim como o Maximus fazia. O Lucius usa a mesma roupa do Maximus na batalha final. E o Imperador Guetta até faz o sinal de polegar pra cima e pra baixo, assim como o cômodus do Joaquin Phoenix. Assim como o Guetta e o cômodus, você pode fazer o sinal de polegar pra cima e deixar um like aqui nesse vídeo. Pô, tá vendo o vídeo até agora? Tá gostando e ainda não deixou o like? Para tudo, deixa o like, é de graça e, sério, me ajuda demais. E se você é novo aqui no Good Nerd, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho pra não perder mais vídeos como esse que saem toda semana aqui no canal. Falando no Coliseu e nos tubarões, essa é a maior polêmica do filme. Já teve tubarões no Coliseu? A resposta é não. Primeiramente, sim. Há relatos de que houve espetáculos aquáticos dentro do Coliseu, as chamadas Numakias. As verdadeiras batalhas navais usavam navios de guerras reais para simular grandes confrontos ali mesmo no Coliseu. Acredita-se que eles desviavam água de um aqueduto para encher o Coliseu. Mas era como um grande evento. Não era frequentemente. Era o evento acontecendo numa razão muito especial. Quem participava, geralmente, eram prisioneiros já condenados à morte. E as batalhas são descritas como bem mais sangrentas, como a que vimos no filme. Então, sim, tinha batalhas navais no Coliseu, mas não tinham tubarões. Quando questionaram Ridley Scott sobre isso, ele disse, olha, se os romanos foram capazes de construir o Coliseu, de levar rinocerontes, leões, tigres, eles poderiam capturar tubarões e levá-los para o Coliseu. Mas não há nenhum relato histórico de que isso já aconteceu. A moral da história é, ter tubarões no Coliseu mostra a ideia do Ridley Scott. Ele pega personagens reais, histórias reais, e adapta elas para a ficção. Não é um documentário. É um filme ficção. É uma ficção inspirada no Império Romano. Então, nessa ficção que ele criou, tem batalhas com tubarões dentro do Coliseu. Indo a fundo agora, no Ficção vs Realidade, sabe o personagem do Pedro Pascal, o General Acacios? Então, ele não existiu. Ele foi levemente inspirado no General Tibérius Claudius Pompeianus, o segundo marido de Lucila. Mas o Acacios que vimos no filme foi totalmente invenção do Ridley Scott e do seu time. Assim como o Maximus. O Maximus não existiu e foi levemente inspirado no Narcissus. Tem uma matéria muito interessante no site Aventuras na História que vai ainda mais a fundo nesse lance de ficção vs realidade. Para comentar mais, eu tenho que fazer um alerta de spoilers até esse minuto aqui. Bom, realmente houve dois imperadores ao mesmo tempo, o Guetta e o Caracalla. Mas na vida real, ele se odiava em um nível muito maior do que vimos no filme. E assim como no filme, o Caracalla esteve envolvido na morte do Guetta. Outro fato é que os gladiadores realmente poderiam comprar a sua liberdade, assim como o Macrinus explica para o Lucius. Agora, uma ficção é aquela cena do Lucius quase matando um dos imperadores, tentando matar o Acacios. O imperador, o general, as pessoas muito importantes, não ficavam tão perto assim dos gladiadores. Eles geralmente ficavam lá em cima no topo. Ou seja, não tinha como um gladiador pegar uma flecha e acertar, ou pegar uma lança e tacar no imperador. Não tinha isso. Fora que os gladiadores não se envolviam com política, então não houve um lance de vingança, como vimos na motivação do Lucius. Agora, uma mistura de ficção com realidade é a motivação da Lucila, que, junto com o Acacios, trama ali para dar um golpe político e matar os imperadores. A verdadeira Lucila tentou fazer algo parecido para derrubar o seu irmão, o Comodos. Mas não deu certo. Ela foi exilada para a Ilha de Capri e foi morta a mão do do irmão. O filme termina com essa cena do Lucius. Vale a pena comentar que essa cena não foi feita dentro de um estúdio em tela verde. Eles realmente gravaram essa cena ali mesmo, no cenário real do Coliseu. Aí, claro, na edição, eles deram um tchan e mudaram, por exemplo, o jeito do céu. Como mencionei ao longo do vídeo, tem muita coisa que ficou de fora. Mas o Ridley Scott contou que não vai ter a versão estendida do segundo Gladiador. O primeiro tem. Tem, inclusive, um corte de quase três horas. Mas o segundo não vai ter. O Ridley disse que teve direito ao corte final e que a versão final do filme é essa que vimos nos cinemas. O que foi cortado foi cortado e é isso. Ah, sim. Isso é ele falando agora. Mas será que, eventualmente, ele vai mudar de ideia quando o filme sair digitalmente e lançar uma versão maior com, sei lá, 20 minutos a mais? O que vocês acham? Me conta aqui nos comentários. Porque ainda sobre o Gladiador, aqui eu relembro o primeiro filme, que, assim, eu gostei do segundo. Mas esse aqui é maravilhoso. Uma obra-prima. Enquanto aqui, eu comento ainda mais sobre o Denzel Washington. Mas foi isso. E eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui!